Música Muito boa noite galera, tá só começando hein Vem comigo nessa bacana que legal, DJ Paulo Zuck E entra aquele suje de Firefox Pro Brasil e pro mundo Alô Rondonópolis, alô Pedra Preta, alô Vila Operária Música 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 Alô galera do Facebook, só o melhor do Flashdance aqui pra vocês hein Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. É, em breve eu vou fazer de forró de novo, porque o pessoal gostou da live de forró aquele dia, amanhã eu vou fazer aqui, no mesmo horário, no mesmo canal, no mesmo Facebook, viu? E essa é a última, valeu galera! Tamo junto, hein? Beijão! E aí